Fala galera, sou o Daniel Boi, com a equipe do Alô Nevar, do Frontline do Pesal, vou mostrar hoje para vocês uma defesa pessoal, para quem não sabe que hoje a gente foi criado como defesa pessoal, é a parte da competição que a gente tem aqui, mas é a parte da defesa pessoal também, que muita gente hoje em dia esqueceu, como é que é. Vamos defender com o pau ao lado, claro que a gente nunca incentiva ninguém a brigar com alguém, uma situação dessa que uma pessoa está com o pau para bater na gente, mas isso acontece na rua, uma situação que não tem como a gente escapar, então, ele taca o pau, a mão direita, já sei que ele vai vir com a mão direita, já vou me preparar com a mão esquerda para travar o pulo dele, a mão direita, já vem para o lado, vou avançar, minha perna do meio do lado do braço dele que está, vou estar para o lado, minha mão, tá? Ó, vem para o lado, já vem para o lado, a mão vai entrar por baixo, segura o bastão, puxa o redão para o ponto, puxando, tirando o bastão dele. Tá bom? Pra você entrar meio cunho. Não é o dedão junto, tá galera? O dedão, não é o dedão separado. O dedão é junto. O braço é por baixo. O braço que ele segura. E aí eu vou escorretando. Conforme eu for escorretando, eu tenho mais alabota pra entortar. Ele não consegue segurar o braço que ele sobe. Beleza? Espero que vocês traguem isso aí na cada vídeo de vocês, porque a defesa pessoal não pode se perder no jurídico, não. Tá? Espero que tenham curtido. Compartilhe a posição. Se inscreva no nosso canal. Vamos juntos. Doce. Doce. 2 E aí E aí E aí E aí